Olá, começa agora um TV Câmara Entrevista, o nosso programa que a gente vai trazer os mais variados temas e hoje a gente já começa com um historiador, com um pezinho na sociologia, né? Professor Vitor Teixeira, seja bem-vindo. Muito obrigado. E hoje a gente pega o gancho da independência do Brasil, dia 7 de setembro, completa 195 anos, né Vitor? É pouco tempo. Bastante, pouco tempo. Podemos dizer que a gente é quase um bebê nessa história de independência. Exatamente, nascemos recentemente. A gente pode dizer então que a gente ainda sofre essas consequências? Nós sofremos diversas, né? Sobretudo, não porque marca a transição do Brasil colônia para o Brasil independente, né? Até porque a gente no presente ainda colhe de heranças que foram, que advêm do período colonial. E sobretudo por conta também do aspecto econômico, a dependência econômica que a gente ainda tem dos países externos. Como a gente lida com isso? Que precisa de mais estudo para a gente entender esses reflexos na gente? Porque a gente vê que tem problema político no Brasil, graves problemas políticos, e muitos deles já existiam naquela época. Sim. Você acha que falta o brasileiro aprender história? É, a própria definição de história, né? Ciência dos homens no tempo. Não gosto muito somente da definição de que eu compreendo a história e o passado para que eu não cometa os mesmos erros no presente. A história, ela tem uma dimensão macro muito maior do que isso. Mas é obviamente que se os alunos, né? De uma maneira geral, a sociedade tomasse consciência daquilo que ela é, mas por conta de ter um vínculo muito estreito com o passado, eu acho que despertaria na gente consciências e formas de interpretação da realidade muito diferente do que a gente tem hoje, né? Então, por exemplo, por que a gente tem tanto desinteresse pelo sistema político? Por que a gente não tem isso dentro de nós como sendo uma coisa, eu quero participar, eu quero compreender, eu quero ser ativo dentro desse processo, né? Então, isso tem raiz histórica, né? O brasileiro, ele não sente isso, ou melhor, não é que ele não sente isso por vontade própria, né? Então, a gente tem vários aspectos, vários pontos da história em que o povo brasileiro, de fato, ele nunca foi convidado a participar de uma grande transformação do país, né? Haja vista a própria independência. Então, quem fez? Houve participação popular? O povo, ele foi um símbolo de luta na conquista desse processo, né? Se a gente construir a resposta que não, então, você encontra aí uma certa passividade nas transformações históricas dele. Assim também como foi na República. Então, pessoas ficaram sabendo do dia seguinte, né? No boca a boca, ó, agora é Império. Não, já mudou, é República, né? Então, as pessoas acharam que era uma marcha que estavam fazendo no centro do Rio de Janeiro, quando, na verdade, estavam proclamando a República. Então, essa ausência de participação do povo, né? Dentro da história ou da construção da história, das modificações que existiram nela e no Brasil, acho que torna hoje o povo um pouco mais desinteressado, né? Jargões do tipo, às vezes eu até acompanho noticiários, reportagens dentro de períodos eleitorais. Então, a população, ela sempre esperando do governante, né? A população, ela sempre no estado de passividade, enquanto que o governante, ele é ativo. Mas por que eu espero o tempo todo? Porque sempre o estado foi o provedor no Brasil. É o pai, né? Exato. O estado, ele sempre foi o pai. É um problema, em parte, em algumas coisas. Quando a gente pega, você disse que não houve muita participação popular. Mas quando a gente aprende na escola, sempre tem a figura do Dom Pedro, o salvador da pátria, que decidiu fazer tudo sozinho. Não é bem assim, né? A gente foi aprendendo depois. Quem foram as outras pessoas ou grupos que influenciaram essa decisão? E se é que chegou a ser uma decisão, ou foi uma pressão que ele sofreu? Olha, tem um livro que eu gosto bastante, que se chama 1822, né? Que é do Laurentino Gomes. Ele, embora jornalista, ele tem, assim, uma escrita incrível, né? Tanto do período da 1808, a vinda de Portugal, 1822, a transição política, 1889, 88, a transição para a república. Então, ele descreve muito bem essa situação no livro, quando Dom Pedro conversava com o pai dele já em Portugal, e o pai dele aconselhava ele a voltar para Portugal de novo, para que o Brasil voltasse a ser colônia. Só que, veja, os vínculos que Dom Pedro permitiu que o Brasil desenvolvesse, sobretudo com a Inglaterra, depois da abertura dos portos, ele praticamente inviabilizou uma volta pacífica do Dom Pedro para Portugal de novo. Então, imagina você, de repente, restrita ao pacto colonial durante tanto tempo, né? Você, como, de repente, uma grande cafeicultora, próxima a Dom Pedro, justamente por conta do status que você tem, da burguesia, da elite brasileira. Então, você recebe a notícia dele assim, ó, fica tranquila, você vai voltar a se lascar de novo, vou voltar a Portugal, o Brasil vai voltar a ser colônia. Você vai falar, não, Dom Pedro, você não vai fazer isso com a gente, né? Então, ele não tinha condições, né? Então, ou ele tornava o Brasil independente, ou ele tornava. As forças daqui convergiam para isso, sobretudo a elite cafeicultora. Então, ele tinha o amplo apoio desta elite, sobretudo porque ela já gozava de benefícios advindos da abertura dos portos, né? Em 1810. Então, são situações, assim, que colocaram Dom Pedro numa saia justa, né? Dificilmente ele voltaria para Portugal, deixando com que o Brasil se tornasse de novo colônia, e sem contar também com o aspecto da brasilidade que ele vai criando, né? Dos vínculos que ele vai desenvolvendo aqui, com as pessoas que ele vai se relacionando, né? A pessoa com a qual ele se apaixona e fica aqui no Brasil, inclusive criou laços muito próximos aqui. Então, acho que essa foi uma razão pela qual Dom Pedro, ele não tinha muita opção, né? Então, ele torna o Brasil independente, e até o padre Belchior, ele na Serra de Santos, ele dá notícia a Dom Pedro de que Portugal talvez invadiria o Brasil, né? Caso houvesse uma recusa dele da independência, e ele fica extremamente bravo, né? Agora me fugiu o nome da moça que ele teve um grande sentimento por ela, e que, salvo meu engano, ela perdeu um bebê que talvez chamaria Dom Marcos, salvo esse meu engano com o nome da criança, durante a fuga, por uma suposta invasão de Portugal ao litoral brasileiro. Então, é onde ele fica muito bravo, muito chateado, e ele proclama a independência do Brasil na Serra de Santos, né? Então, as cortes terão, vocês me chamam de rapazinho, vou mostrar, tem o Belchior, relata no livro do Laurentino, né? Que ele descreve lá, aquilo que Dom Pedro mencionou para a tropa dele. Então, é bem rico o livro, né? E aí você percebe que a imagem de Dom Pedro que se constrói nas margens do Ripiranga, aquela coisa toda, né? Não é bem aquilo, né? É porque, na verdade, aquilo é um quadro, inclusive, pintado posterior à própria concretização da independência, e ele não relata fidedignamente como que foi o processo, né? Ele estava em cima de um burro, não estava em cima de um cavalo, isso é verdade, né? E utilizava-se burro na serra por conta da pata do burro, né? Então, o cavalo escorrega, o burro não. Então, por isso que usava esse animal para tração em descidas, em serras, né? Então, ele estava em cima de um burrinho, não em cima do cavalo. Dizem que a história é escrita por quem ganha, né? É, exatamente. Tem um pouco de influência nisso, então, também, até nos quadros. Até nos quadros, sem dúvida. É um absurdo. Você disse que a elite, então, influenciou, continua influenciando a nossa sociedade até hoje. Tem, precisa mudar? Tem como mudar? O que você acha? Ó, se você for traçar um cenário do Brasil de 1850, a lei de terras, já era uma lei em que ela agravava a concentração fundiária nas mãos de quem já tinha, né? Então, até agora você percebe essas concentrações fundiárias, né? A questão da terra no Brasil é uma questão muito antiga. Ela se tornou uma questão geopolítica, né? Que muito se discute em geografia, mas é uma questão que ela nunca foi resolvida, né? Essa reforma da reforma agrária, então, ela sempre foi um sinônimo de problema, né? Já vista aí o surgimento dos movimentos, sobretudo MST, né? O movimento que está mais à frente dessa luta, isso retrata vínculos estreitíssimos com a mentalidade, não só política, mas econômica do Brasil, que perdura até hoje, né? Então, o Brasil, onde é que está o potencial econômico dele? Está na indústria ou ainda está no setor de exportação? Ainda está no setor de exportação, né? Então, o Brasil, ele se industrializou muito tardiamente, né? O Brasil é um país muito atrasado nesse quesito. Para você ter uma ideia, não sei se vocês sabem, o Brasil, ele se tornou um país urbano na década de 70. Foi a primeira vez na história do Brasil que a população urbana, ela ultrapassou em números a população rural. Então, se você for pensar, isso tem, então, 50 anos, né? Então, se o Brasil tem 195 de independência, ele tem 50 e poucos anos de um país urbano. Recentíssimo. Bem atrasado, né? E, é lógico, quando a gente menciona bem atrasado, não se dá por conta de uma vontade, uma predisposição de voo ser atrasado. É por conta também do nosso vínculo de sermos uma colônia de exploração, né? Todos aqui os recursos que foram desenvolvidos em prol do país nunca ficaram para ele, né? Os recursos aqui que foram desenvolvidos eram para tirar as riquezas que aqui existiam, diferente de uma colônia de povoamento. Então, isso se dá também, esse atraso se dá e essa configuração econômica que ele assumiu por muito tempo. Entendo assunto? Você acha que o Brasil pode agradecer Napoleão por ter chegado onde chegou? Tem um dedinho dele. É gozado. A história, ela tem o micro, o macro... O Brasil, ele tem um vínculo muito estreito. Skidmore, se você pegar esse autor, se você pegar outras referências que fazem essa leitura do Brasil com o que acontece no mundo naquela época, o vínculo era muito próximo, né? Então, é óbvio que o Napoleão, destituindo as monarquias absolutistas da Europa e todas elas praticamente constituídas dessa forma, Portugal, Espanha, Inglaterra, então isso resbalaria no Brasil de uma maneira ou de outra. Então, se Napoleão estivesse em história, não tem o si, a gente sabe disso, né? É. Caso houvesse a invasão de Napoleão na Inglaterra, as coisas seriam diferentes. É que a família não teria vindo para cá, né? Ele não teria vindo para cá, exatamente, né? Então, e o próprio Napoleão colocou o Dom João numa situação, né, de... Nossa, é justo. Tinha o que ele fazer, né? Ou ele fica, se ficar o bicho pega, se correr... Não, se ficar o bicho come, se correr o bicho pega, né? Não tem solução. Não tem solução. Inclusive, na faculdade, eu lembro que a professora Januária, tive a sorte, a honra de ser aluno dela, ela entregava muitos textos literários para que a gente pudesse fazer leitura, discussão em sala de aula, depois alguma resolução de exercício. E eu não me lembro do... Ah, eu me lembro mais ou menos do título, era 1808, fuga... Era fuga ou algum outro termo, esse era o título do texto. E nesse texto tem o relato de que quando as caravelas portuguesas estavam no meio do Atlântico, diz a época que bateu uma corrente de vento tremenda, que estava fazendo com que as caravelas voltassem de novo para o litoral português. E não aconteceu, obviamente. Mas tem-se esses relatos nos próprios navios, né? Do desespero que eles ficaram, porque o Dom João saiu há pouco tempo de Napoleão, né? Invadiu o território, depois dele ter mandado o emissário para criar um acordo, né? De Portugal aceitar o bloqueio continental que ele impôs na Inglaterra. Pois é, o papo está ótimo. Esse foi o primeiro bloco do TV Câmara Entrevista. A gente volta já já, não sai daí. Beleza. E aí E aí E aí E aí